Música Brava, Melinde, Mombasa, Zanzibar, Quilua, Ilha de Moçambique, Ocefala. São nomes que os portugueses reconhecem desde os bancos de escola. O lugar onde estiveram, em alguns casos, permaneceram durante séculos. São lugares do Índico, do Índico africano. Lugares onde a vida obedece às regras das marés e ao ritmo dos ventos das monções. Quem dominasse o conhecimento dos ventos, podia atravessar distâncias que nos parecem pensáveis. Antes os portugueses terem ligado o Oceano e o Índico, já os indoneses tinham introduzido a banana no continente africano. E já os juncos chineses tinham transportado girafas para o seu imperador. O mundo que os portugueses aqui encontraram há 500 anos não era como o da África Ocidental. Era um mundo civilizado, entre aspas. Um mundo com cidades, cidades-estado, cidades de pedra, de rocha de coral, e cidades com palácios, com pesquitas e com riqueza em circulação. Era este o mundo que teve, aliás, um segundo apogeu no século XIX. Um apogeu que já não se deveu tanto ao comércio do ouro e, em parte, do marfim, mas a um outro tráfego, ao tráfego negreiro, e também ao trabalho escravo nas plantações. Nas plantações de cravinho, de especiarias, ou também nos palmares, nas economias do coco. Este é um mundo que, fundamentalmente, cruzou africanos, de língua banto, que por aqui vieram no início, há 2.000 anos, e também árabes, árabes mercadores. Vieram, misturaram-se. Misturaram-se, ou seja, cruzaram-se com as linhagens africanas. E deram origem a uma cultura, o Swahili. Este Swahili, no fundo, é comércio, é uma língua franca, e é uma religião, o Islão. Ficou o Islão e ficou a língua. E ficam também as imagens de uma vida como que percorrida a duas velocidades. A velocidade lenta, desesperadamente lenta, de quem parece cansado de sobreviver, e o trabalho nas plantações. Um trabalho que lembra, da certeza que hoje ainda lembra, o trabalho escravo que faziam os seus avós, os avós dos negros que hoje trabalham nas plantações. Um palmar nos arredores de Climane. Este palmar, de 25 mil hectares, é um dos muitos que se espalham pela costa, a norte do rio Zambese. É propriedade de uma empresa holandesa. O coco tem múltiplos usos, da alimentação à cosmética. É uma das principais riquezas de toda a costa oriental de África, o que explica o interesse das multinacionais, que comandam à distância a economia da copra, e o modo como aí se vive, e se trabalha. Nesta plantação, vivem 500 famílias, e todos os dias agrupam os frutos, abrem-nos, livram-se das suas águas, revelam as suas polpas. O palmar é o horizonte de vida destas famílias. Elas têm aqui as suas casas, a venda e até o cemitério. A casca e o lenho servem para aquecer as estufas, para a secagem da copra. Nas planícies costeiras do centro e norte de Moçambique, existem ainda outras culturas extensivas. É o caso do algodão, recolhido por homens e mulheres na plataforma continental, ao largo da ilha de Moçambique. Estas paisagens fazem esquecer como a beleza da flor, a calma do tempo e até a alegria das pessoas, é um cenário que oculta a entrega de extensos territórios do país a corporações estrangeiras. Definitivamente é preciso seguir os caminhos da história para se entender como em África há tantas Áfricas. A África encontra-se desde logo nas suas raízes, nos cantos, nas danças ou nos ritos de iniciação. Música Música Amém. 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 A ilha de Moçambique é a ilha que recebeu nas décadas de 80 e 90 milhares de refugiados de uma guerra sem quartel. Esta é a ilha que deu história e nome a um país exausto e Portugal tem tudo a ver com ela. Não descobri doença específica deste assentamento que não fosse aborrecimento. E se aqui tivesse de viver morreria ao fim de três meses. Isto dizia um capitão de fragata inglês que aqui deu à costa em 1812. E no exagero documentário há verdade e há mentira. Há mentira porque a ilha é insalubre. Foi sempre regularmente afetada por epidemias, boa parte delas devastadoras. O capitão inglês apenas teve a sorte de aqui ter chegado num ano bom. Mas há também verdade. O edifício onde estou, de 1877, é um hospital, um grande hospital. É, não é bem, era. Hoje trabalha aqui um médico, dez, doze enfermeiros. Fazem-se primeiros socorros e serviços de maternidade. Mas o edifício encontra-se em grande parte em ruína, em ruína completa. É um edifício com história. Primeiro hospital na ilha, data de 1538, depois de um pequeno posto médico que os portugueses colocaram aqui logo em 1517. E desde aí nunca deixou de haver hospital na ilha de Moçambique. Não foi bem por proselitismo que os portugueses aqui colocaram hospitais e hospitais grandes. De facto, às portas da independência de Moçambique existiam 400 médicos para 8 milhões de habitantes. Não é muito, como se pode imaginar. O que aconteceu foi que nesta ilha o hospital era tão importante como a fortaleza. A ilha de Moçambique servia de placa giratória. Não havia navio português partido de Lisboa para a Índia que não tivesse de parar aqui. Ao regressar da Índia...